Pega, pega, pega! Pega o rato! Pega o rato! Vai pegar! Dá sentido o cheiro já, né? Pega ali! Pega esse bicho, pô! Não escapa, essa mossa! Ah, vou dar descanto essa merda embaixo! Meu Deus! Bate cara com esse rato ainda! Ah, o bicho foi lá pra baixo! Pega, preto! Tá aqui? Tá sentindo o cheiro dele? Tá, tá, tá! Tá aqui? Tá sentindo o cheiro aqui? Aí, preto! Pega, 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 pega! Ah, o bicho foi pra baixo da geladeira aqui, dormindo! Preto! Aqui embaixo, merda! Aqui ó, preto! Aqui embaixo! Aqui embaixo! O bicho burro! Tá ali ó! Embaixo da geladeira! Olha só! Agora o bicho se fodeu! Agora o bicho se fodeu! Agora vão matar! Aqui ó! Aqui embaixo, preto! Aqui embaixo, preto! Aqui ó! Preto! Preto! Ô bicho idiota! Olha só que bicho do demônio! Aqui ó! Nosso! Ali! Pera! 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 Ah, filha da puta! Pera o bicho! Pera!